A primeira parte deste tema alegre surgiu uma vez antes de entrar em palco e por acaso foi aqui neste mesmo sítio no Clube Farence em Faro e agarrei no telemóvel como sempre faço quando me surge alguma ideia então gravei logo para que não se fosse a ideia é um tema que usa notas de pedal que gosto muito e que faz com que se criem momentos de tensão